Saudações meus amigos do YouTube, e aí pessoal vamos para mais um vídeo Estou saindo aqui, sei que setor é esse aqui, mas vamos chamar de Itacoaralto Da região de Itacoaralto, saindo aqui em direção a BR-010 Aí eu estou indo contornar lá para pegar a BR Pegar a BR-010 Vocês vão acompanhando aí juntamente comigo essas imagens espetaculares Olha só pessoal, aqui está um loteamento novo chamado Palmasul, esse setor aqui à esquerda Loteamento novo Está aí os standards para poder fazer as vendas Aí eu vou pegar em direção à região central De Palmas Então um dia ensolarado Um dia de sol Agora aqui à esquerda vai para Porto Nacional Vou pegar por essa pista aqui, eu nunca fiz um vídeo por essa pista Aqui pela BR mesmo, porque ali é marginal E aqui é a BR Eu não gosto de passar aqui pela BR não Primeiro tem caminhões, essa faixa contínua é direto aí Mas o principal detalhe não é nem pelos caminhões Eu vou mostrar para vocês ali um lugarzinho que tem Que não é legal Sem conta esses gatos aqui também Então os motoqueiros saem aqui, perigosos, tornam perigosos Mas o principal detalhe não é esse É esse negócio aqui que eu não sei nem o nome disso aqui Se é trevo, se é rotatória Esse negócio aqui, a gente pega E desce para outra pista Olha só o perigo que é aqui Ainda tem uma placa de para Aí aqui, a maior atenção que tem que ter aqui Porque você vai pegar a outra pista aqui Você entra para a venda da outra pista E sai de novo Então é algo que eu acho muito mal feito isso aí São constantes os acidentes que tem Que tem nesse local E principalmente à noite A pessoa vai andando aqui na BR Aí tem um canteiro central no meio da pista Que não sabe nem o que que é É algo que já deveria ter sido corrigido Deixa sem retorno esse negócio É melhor Ou então faz algo mais bem feito Uma rotatória, sei lá Agora aqui já não acontece quase acidentes não Porque aqui as pessoas já chegam bem devagar Mas é do mesmo jeito do outro A plaquinha de pare Por isso que eu não gosto daqui Aí o pessoal para todinho na tua frente Aí você não vai Enquanto esse pessoal todinho não passar Ou então a gente pega e entra aqui E aí vem o carro ali atrás Aí a gente fica com medo até de entrar A gente já sai da pistona aqui E pega a marginal E aí vem alguém entrando ali na marginal Não é legal Olha só Aqui mesmo Do que que eu tô falando Como que eu entro aqui Já vem alguém pertinho ali Agora nós vamos pegar no sentido A região central Aqui é Taquaralto A esquerda a hora N2 A esquerda a hora N2 Eu não sou ruim demais de lado A esquerda de falar os lados Esquerda e direita Não sei nem por que é isso Esquerda a hora N2 Direita Taquaralto Já aqui não Aqui tem a rotatória de boa E vamos aí Acompanhando comigo aí Vamos contemplando essas imagens aí Vamos curtindo aí Suave na nave Suave na nave Aqui é a BR-010 Aqui é o KM-428 Aqui a esquerda é a Jardim-Aura N1 Aqui é a direita não sei o nome desse setor aí Aqui é o KM-428 Aqui a esquerda é a Jardim-Aura N4 Aqui a esquerda já é o N4 Aqui a esquerda já é o N4 Aqui tem uma faixa para a pedestre aqui E um estreitamento ainda de faixa Tem hora que eu passo é por cima Tem hora que eu até esqueço Esse estreitamento Tem outro estreitamento Eu só sei de uma coisa Essas faixas para pedestres No meio de uma BR É muito perigoso Tem pedestre que chega e entra Mas é perigoso Aqui é o Corrego Taquaro Sul Logo aqui à nossa direita Está a ETA Extração de Tratamento de Água Aqui é uma entrada Para a extensão da Universidade Católica O Corrego Taquaro Sul Caminhonete ou na alta Mas caminhonete ou na antiga alta Ela com um pneuzão grande Está quase chegando na rodoviária De um moço ali bem na beira da pista Pode não Aqui à nossa esquerda É o atacadão É, aqui não tem que fazer certo Diminuiu a velocidade Tem que ir embora Embora esse aqui não fez certo Quando é assim eu passo assim É necessário Não vou ficar atrás Olha lá O motoque ainda está lá atrás Eu não vou ficar atrás Ali tem mais um estreitamento De peixe Abaixo da esquerda Acaba ali Então eu vou por aqui Então eu vou ficar atrás Ah, é uma cidade bonita O pessoal vai segurando aí na caixa das cilindros E aí E aí E aí E aí Eu já vejo pessoas, sabe o que é? Eu já vi motoqueiro, é motoqueiro principalmente Eu converso com eles E a gente quando vai conversar com motoqueiro Eu sou motoqueiro, gente Então eu ando por aquela faixa ali Igual aquele motoqueiro vai andando ali Na faixa da direita, vai devagar, né? Pois acredita Porque aqui a velocidade dessa via é Tá, 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 não vou nem dizer Não vou nem dizer Não vou nem dizer É, mas assim É o que acontece O motoqueiro vai mais devagar Ele vai a veranda que é a primeira faixa de rolamento Acredita que eu vou conversar com o motoqueiro Falar sobre isso Aí ele vai na terceira faixa E ele ainda, pela ignorância dele Ele fala assim Ah, eu tô certo Eu tô na velocidade máxima da via Eu tô na velocidade 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 Deixa eu ver É isso mesmo Era pra mim ter entrado Era na JK E eu esqueci Eu vou lá no mercado Era pra mim ter retornado lá Mas tudo bem Tem trabalho levantado É bom que vocês vão agora Comigo aí até na JK Comigo aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto